Senhor presidente, nós estamos vivendo em São Paulo um verdadeiro processo de precarização na área dos serviços públicos, muito por conta da precarização das contratações dos nossos servidores públicos. Praticamente, nós temos pouquíssimos concursos públicos de provas e títulos para as mais variadas carreiras. A situação do Estado de São Paulo é grave e é gravíssima, porque nós temos aproximadamente 42 milhões de habitantes do Estado de São Paulo, que precisam ser atendidos pelos serviços públicos do SUS, do Sistema Único de Saúde, pela educação, sobretudo a educação básica, no caso do Estado, que é responsável pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pelas universidades públicas, pela USP, pela Unicamp, pela Unesp, pelo Centro Paula Souza, responsável pelas ETECs, pelas FATECs, na área da segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal. E, no entanto, senhor presidente, nós não temos ingresso nas carreiras, sobretudo na área da educação, na área da saúde, pelo concurso público. E, quando eles são realizados, não há chamada. Nós temos que pressionar, acionar a Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Inclusive, agora, saiu a publicação do próprio diário oficial desses cargos vagos. E é assustador o que acontece no Estado de São Paulo, senhor presidente. Tenho aqui os dados. Nós temos 366 mil cargos, aproximadamente, vagos, que deveriam ser preenchidos através do concurso público, nas mais variadas áreas. Os números, para a gente entender a gravidade da situação. Olha, só na educação nós temos 212 mil cargos, praticamente, vagas em aberto. Na saúde, 77, na segurança pública, quase 50 mil. Esses cargos necessitam de concursos públicos para que haja o preenchimento dessas vagas e a população possa ser atendida por servidores de carreira, que tenham tempo, estabilidade, que possam ter uma evolução, inclusive, nessa carreira. Mas isso no Estado de São Paulo não está acontecendo. Repito, olha só, dados do próprio governo, que ele é obrigado a dar transparência. Mais de 366 mil cargos vagos, senhor presidente. Na área da educação, que eu queria fazer aqui um recorte, que é a área que eu atuo, aqui como professor, como diretor de escola, a situação é a mais grave possível, porque o governo optou pela precarização total do preenchimento dessas vagas. Eu tenho aqui um dado assustador, que é o outro quadro, que é esse. Olha, na rede estadual, isso só o magistério, estou contando aqui com os agentes de organização escolar, que aumenta ainda mais esse número. Mas, olha, dos professores hoje que estão atuando na rede estadual, 82.685 são temporários, são categoria O, olha que absurdo. E 69.980 são efetivos concursados, e CLT 10.253. Isso significa que o número de professores efetivos e carreira vem diminuindo drasticamente, e o governo não realiza concurso público para fazer as contratações. Ele optou pela precarização, contratando mais professores categoria O. Houve um concurso público, realizado recentemente, mas o governo disse que só vai chamar 15 mil professores, quando nós temos mais de 80 mil vagas, cargos vagos, que poderiam ser ocupados pelas pessoas que foram aprovadas nesse concurso. Muitos desses professores, a maioria, categoria O, esses professores que estão precarizados, que perdem os seus contratos a cada três anos, entram no processo de quarentena, perdendo a vaga, perdendo o salário, ficando desempregados, inclusive, por conta da quebra do vínculo, seu presidente, trabalhista, eles também, logicamente, que quebram, se afastam do projeto pedagógico da escola. Foi o que aconteceu no início desse ano. Nós tivemos 30 mil professores desempregados no Estado de São Paulo. Foi o maior desemprego em massa de servidores da história do Brasil, não de São Paulo. Aconteceu agora, no início do ano, por conta dessa precarização. Então, seu presidente, para concluir, o que está acontecendo? O governo estadual, através da Secretaria da Educação, que não tem secretário, que nós temos já uma pessoa, um empresário, que só pensa nas plataformas digitais e só pensa exatamente em vender os seus produtos eletrônicos, porque é o dono da multia, a antiga multilaser, que vendeu os seus produtos para a própria secretaria que ele administra. Então, nós estamos a céfalo, não há Secretaria da Educação, não tem política educacional no Estado de São Paulo. Ele, o que fez? Disse que, do concurso que houve, só vai contratar, só vai homologar 15 mil vagas, que não é nada diante dos números apresentados aqui. E o que ele fez agora? Abriu um processo seletivo simplificado, como voltou na idade média da educação aqui, seu presidente, do Estado de São Paulo, com a famosa e famigerada Provinha, que é uma prova, e com vídeo-aula ainda, que é uma excrescência, porque eu ensino na rede estadual presencial. O professor não é youtuber para ficar fazendo vídeo. Isso é um absurdo, é um escarno ao magistério. Então, significa que o secretário optou, na verdade, a gestão Tarcísio, barra Federer, optou pelo pior, pela precarização. Ao invés de abrir um concurso público ou chamar os aprovados, tem mais de 100 mil professores categoria O aprovados no concurso. Ele poderia efetivar todos eles, seu presidente, com muita tranquilidade, com amparo legal, com amparo jurídico. Não, ele pretende precarizar ainda mais. Ele dobrou a aposta na precarização das contratações dos servidores da educação, não só dos professores, mas também dos servidores do quadro de apoio escolar. Então, nós já denunciamos isso no MP, Tribunal de Contas, na Comissão de Educação. Então, estamos denunciando exaustivamente, seu presidente, para que haja reversão desse processo e que haja chamada dos aprovados no concurso público e que esse processo seletivo seja cancelado, sobretudo essa videoaula, seu presidente, que prejudicou milhares e milhares de pessoas que prestaram o último concurso, pessoas com experiência, com 10, 20 anos de experiência na rede estadual. Muito obrigado.